O Shopping Vila de Maol, em parceria com o Ministério da Cultura, oferece o Festival da Lua Cheia, evento musical que acontecerá todas as quintas de 6 às 11h30 da noite no deck do Shopping da Barra da Tijuca. E para a primeira noite, ele, Léo Jair, cantando seus sucessos dos anos 80 e esbanjando carisma e afeto ao público. Renato Russo morreu? Nada. Não sei o que eu sou errada, se isso tudo der muito certo. Mas se é muito certo, eu vou virar o banheiro químico do baixo gás. Então, Carmen, eu estou aqui com a Eliane e com a Adriana. Elas adoraram o show. Vocês podem contar um pouquinho mais sobre o show pra gente? Então, o show foi assim, remeteu o ano 80 e tal, umas músicas antigas e que a gente gostou muito de relembrar. O Léo Jair é uma pessoa muito carismática e que a gente gostou muito. Qual música que vocês acharam que não poderia ter faltado no show? Um dia, gatinha amanhosa, eu pego você no meu coração. Ótimo, você é do tempo do rock. É ótimo, é ótimo. E agora, meninas, o que vocês acham dessa iniciativa do Village de fazer um show mais intimista, né? No Beck, num lugar mais legal. Muito legal. O Porta da Noite, né? Aquela lua maravilhosa, né? Um ambiente muito gostoso, um espaço ao ar livre. Fantástico. Eu acho que tem que insistir com isso. E fala pra gente um artista que vocês gostariam de assistir aí no Beck. Ah, Frejá. Frejá? Ah, eu amo Frejá. Você gosta? Fábio Júnior, Fábio Júnior, te amo. Fábio Júnior, vem. Anotado. Tá? Obrigada, meninas. Obrigada. Boa noite pra vocês. Obrigada. Eu fico por aqui, Carmen. Ok.